Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que ótimos e hoje a gente veio falar aqui nesse vídeo algo que as pessoas me perguntam muito que é quais são as small caps que são promissoras aí pro ano de 2020 pro ano de 2021? Fica até o final porque a gente tem uma small cap aí, a última, que é muito promissora para o ano de 2020 e 2021, por isso fique até o final do vídeo. Tá bom, pessoal? As small caps são empresas que estão aí listadas na bolsa de valores que valem de 300 milhões de dólares a 10 bilhões de dólares, tá bom, gente? São empresas que têm chance de crescimento aí na bolsa de valores. E pra começar, a gente vai falar a nossa primeira small cap promissora pro ano de 2020 e 2021, que é... TAN 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 TAN, bate os tambores! A JHSF, que é uma construtora aí pra alta renda, né? Constrói shoppings, hotéis, enfim, JHSF. Inclusive, eu, Carol, nessa crise, comprei papéis da JHSF, que é uma empresa que eu gosto muito e que a gente tem que ficar de olho nela aí pro 2020 e 2021. E pra quem me acompanha sabe que no meu Telegram eu estou colocando as minhas compras, inclusive da JHSF. Então, se você ainda não se cadastrou, gente, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo no meu Telegram, entre, você é muito bem-vindo e a gente tem conteúdos exclusivos pra você, certo? Então, clica aqui embaixo e vem pro nosso Telegram. Segundo small cap promissora aí pro ano de 2020 e 2021 é a Fleury, né, gente? A Fleury, que é um laboratório fantástico, vem crescendo, traz bom lucro, bons relatórios, bons fundamentos, inclusive porque a gente vai precisar mais de saúde, porque a nossa expectativa de vida está aumentando, então a gente vai precisar mais aí de fazer exames, enfim, do setor saúde, que eu gosto muito, inclusive. E antes de falar a terceira small cap desse vídeo, lembre-se, esse vídeo é patrocinado pela Levante Investimentos, uma casa de relatórios com profissionais muito competentes que estudam aí o dia todo pra trazer pra vocês mastigadinho e eles deixaram pra gente um relatório, eu já li, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, o link é só clicar falando quais são os dois setores melhores pra você investir agora, nesse momento, tá bom, gente? Vai lá, clica, é só ler, não seja preguiçoso, não seja preguiçosa e estude. E a terceira small cap é a Sanepar, né, gente? Eu sempre falo que ela é uma queridinha da minha carteira, ela é líder aí do setor de saneamento no Paraná. Empresa de saneamento, gente, setor perene, agora vai sofrer muito menos com as oscilações e a Sanepar sempre apresentando bons fundamentos, vem positiva. Só nesse primeiro trimestre de 2020, a Sanepar teve um aumento de 17% de lucro líquido comparado ao primeiro trimestre lá do ano de 2019. Ela teve um lucro de 256 milhões. E aí, vale a pena olhar com bons olhos pra Sanepar? O que você acha? E a Sanepar, gente, ela tem caixa, ela tem uma receita previsível e ela tem um bom histórico de pagamento de dividendos. Ela paga bons dividendos, mesmo sendo uma small cap. E detalhe, o país tem muito espaço pra crescer aí no setor de saneamento. E quanto mais cresce o país, mais o governo vai ter que investir no setor de saneamento, porque é algo que todo mundo precisa. E a nossa quarta small cap é a Trisul. Apresentou um lucro líquido de 31 milhões nesse primeiro trimestre aí de 2020, mesmo com todo esse problema aí da pandemia, né, pessoal? Então, a Trisul vem apresentando lucro e sim é uma small cap que a gente vai ficar de olho pra 2020 e 2021. E um dos fatores que eu olho com muito carinho, gente, é a margem líquida. E a Trisul, ela apresentou no primeiro trimestre 18% de margem líquida e um aumento de 3,5% de margem líquida comparada ao mesmo período do ano anterior. E quem me acompanha aqui sabe que eu também tenho na carteira a Trisul. E a quinta small cap de hoje é a Energias do Brasil, que muita gente vem falando. E a Energias Brasil, ela tá num setor que é o quê? Energia elétrica, setor perene, que sofre menos oscilações agora com o impacto aí da pandemia. Energias Brasil é uma holding que ela tem geração, comercialização, distribuição e transmissão de energia elétrica. E pra quem não sabe, gente, o setor de transmissão é um setor maravilhoso, porque é um setor que tem baixo custo de manutenção e, em contrapartida, aumenta a margem de lucro da empresa. Então hoje a gente trouxe 5 small caps que sim, nós fizemos no estudo e achamos promissoras aí pra 2020 e 2021. E comenta aqui com a gente embaixo no vídeo, você já investe nessas empresas? Você tá de olho nessas empresas? Se você quer saber mais sobre uma outra small cap, a gente tá aqui pra vocês. Se quiser saber, coloca aqui embaixo no vídeo. E antes de finalizar, a gente também não vai te deixar na mão, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um link que é um relatório gratuito, gratuito da Levante, não custa nada, é só clicar com a small cap que eles estudaram e acham muito promissor aí para o ano de 2020 e 2021. Um beijo de luz pra vocês. Voa Brasil, a gente vai superar tudo isso juntos. Te vejo no próximo vídeo.